Zirigidum Rebolou, fez o zirigidum balançar Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega que samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá e pra cá Zirigidum, zirigidum Zirigidum, zirigidum Zirigidum, zirigidum Rebolou, fez o zirigidum Rebolou, fez o zirigidum balançar Eu gosto da nega mulata Eu gosto da nega que samba O pé faz assim, mãozinha pro ar Balança o pescoço pra lá e pra cá Zirigidum, zirigidum 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 Amém.